Se você quiser aceitar o óleo hoje, a cadeira é micro-ônimo. É, eu tenho que chegar na categoria de micro-ônimo. Se fosse uma bíblia, eu não seria, por exemplo, né? Se tiver 14 lugares, tem... Ah, é? É. Até o que é? Até o que é. Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira no TVA Esportes, você confere O gaúcho Rafael Matos é eliminado nas quartas de final da competição de duplas do Challenger de Provence, na França. Atlântico tem desafio na Liga Nacional de Futsal, quer tirar a invencibilidade do líder Joinville. E mais, começa o Sul Brasileiro Mirim e Petis, de natação em Porto Alegre. Tem ainda motocross e futebol. TVA Esportes está no ar. Muito bem, a gente vai falar de tênis aqui no TVA Esportes. No Sul da França, o gaúcho Rafael Matos foi eliminado nas quartas de final da competição de duplas do Challenger de Eixen-Provence. Vamos conferir. Rafael Matos e seu companheiro espanhol David Vega Hernández não confirmaram o favoritismo diante da dupla francesa Titouan-Drové e Quirian-Jacques, que veio do Qualify. No final, 2-7 a 0 para os jogadores da casa, parciais de 6-4 e 6-3. Atual número 54 no ranking mundial de duplas, Matos vai permanecer na França para a disputa do ATP 250 de Lyon na próxima semana, novamente ao lado de Vega Hernández. Aqui no Brasil, outro jogador gaúcho, Orlando Luz, foi eliminado pelo compatriota Pedro Boscardin nas oitavas de final do Challenger de Salvador, que está sendo disputado no Costa Verde Tênis Clube. Boscardin, que entrou na chave principal do torneio via qualificatório, ganhou o duelo por 6-4 e 6-1. Nas duplas, Orlando Luz teve melhor sorte. Ele e Felipe Meligeni, principais cabeças de chave do torneio, passaram pelos também brasileiros João Vitor Loureiro e Eduardo Ribeiro por 6-3 e 6-4. Hoje à tarde, nas semifinais, o duo mede forças com o chileno Tomas Barrios Vera e o venezuelano Luiz David Martínez. Neste final de semana, Porto Alegre recebe os pequenos talentos da natação nacional na etapa do Campeonato Sul Brasileiro nas categorias Mirim e Petiz. A competição, que é organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, contempla crianças dos 9 aos 12 anos. E a gente vai falar mais sobre essa competição. Vamos conversar agora com o diretor de natação do Grêmio Náutico União, o Carlos Eduardo Pavão. Carlos Eduardo, muito obrigado pela tua gentileza. Eu sei que estou vendo aí, a gente está vendo que está direto do Grêmio Náutico União. Queria contar-se um pouquinho justamente dessa competição. É uma competição que iniciou agora, de manhã, e são crianças de 9 a 12 anos dentro da água, é isso? Exato. Bom dia. Bom dia a todos. Então, estou aqui na sede Moins de Vento, no Grêmio Náutico União. A gente está sediando o campeonato... Na verdade, hoje a gente leva o nome de Festival Sul Brasileiro, para tirar até um pouco da desvinculação com alguma competição. Então, é uma competição importante, é uma competição que está sendo retomada. Ela é prevista no calendário da CBDA todos os anos. E depois desse longo período de dois anos de pandemia, a gente está conseguindo realizar a competição de forma presencial. A gente conta aqui com o Brasil Brasileiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Estamos com 290 atletas. E estamos bastante contentes de poder estar de novo realizando um campeonato tão importante para essa faixa etária, que é a base dos futuros campeões. Quantos atletas estão participando dessa competição, Favão? São 290 atletas. 290 atletas dos três do sul do Brasil. Bom, e as características dessa competição? Até mesmo a medição da piscina, a questão da idade, isso modifica também em relação a esse sentido? O que dá para falar da característica das provas para essa faixa etária, para essas faixas etárias? A competição é realizada na piscina de 25 metros, na semiolímpica, por decisão técnica, porque no segundo semestre é realizada a mesma competição, só que na piscina olímpica, 50 metros. O programa de provas é reduzido, mas segue assim, são provas oficiais. E a ideia dessas competições, até a premiação é diferenciada. Tem a entrega de medalhas até o quinto colocado. Justamente com a ideia de não limitar a premiação só para três, estender para cinco, e sempre na ideia de fomentar o esporte, sem tanta necessidade, a cobrança do resultado. A gente está falando de uma categoria de nove a doze anos, que tem que ter o cuidado todo especial para não queimar etapas. Então, é uma competição especial, uma competição que segue critérios de medição de piscina, a presidência semiolímpica, o programa de provas também, oficiais, mas com essas atenuantes em função da idade. Bom, certamente. Bom, tu dissesse a questão de fomentar o esporte, a natação, justamente a partir dessas idades, formando futuros atletas, mas os pais também, eles também têm uma responsabilidade, e os responsáveis, uma responsabilidade muito forte nesse sentido, de fomentar junto a essas categorias, essas crianças, também a continuidade, e também o fato de também transformar isso como algo também de lúdico, algo que fomentar o esporte entre elas também. Ah, sem dúvida, assim, a gente afigura a presença dos pais, assim, sabe, em competições dessa idade, assim, é uma constante, assim, sabe, e até isso é bom, porque aumenta o público, e os pais têm, assim, eu tive a minha filha aqui, hoje já não nada mais, tem 17 anos, mas durante o período que ela nadou, eu estive junto, assim, sabe, e também, assim, sempre respeitando a idade, sem colocar exigência, e essa é a ideia, assim, sabe, então, é um grupo, quando eu falo uma competição diferenciada, também em função disso, né, que tem uma integração, né, entre atletas, técnicos e os pais, sabe, e essa integração, se ela for bem feita, certamente ela vai gerar frutos lá na frente. Pô, maravilha. Bom, claro, como a gente começasse falando, o intuito é fomentar, mas já é possível descobrir talentos, já em competições como essas, até mesmo tu, por exemplo, nas aças de maratona aquática, é possível também descobrir talentos tanto para a piscina ou para a maratona aquática, nessa idade, ou alguém já é mais, vamos dizer assim, tem uma tendência a uma maratona aquática, uma tendência a nadar nas piscinas, é possível já nesse período, nessa idade? É pouco, assim, sabe, pouco provável que já consiga se identificar e fazer essa diferenciação de piscina para maratonas, né, porque aqui, como eu falei, o programa de provas, ele segue, ele é, são provas oficiais, né, mas a prova mais longa que a gente tem no campeonato são 400 metros, né, então 400 metros, atletas, assim, sabe, que já tem um feitio para nadar provas mais longas, estão nadando essas provas, né, mas não, é muito precoce dizer que ele vai ser um maratonista, né, hoje é maratonas aquáticas, hoje somos em águas abertas, né, na época em que eu nadava, sabe, era algo um pouco assim, ou tu nada piscina, ou tu nada águas abertas, hoje a gente já consegue conciliar isso, né, não com essa idade, mas, assim, atletas com 16, 17 anos, conseguem, com treino já específico, aí eles conseguem conciliar as duas modalidades e conseguir resultados em ambas, né, eu posso até exemplificar isso com a nossa atleta Viviane, né, que ela nada tanto quanto, nada piscina quanto águas abertas, né, e na última Olimpíada ela nadou, ela se classificou para andar piscina, para Paris, o treinamento já está sendo mais voltado para águas abertas, né, mas não que uma exclua a outra, né, acho que a gente conseguiu fazer uma composição, sabe, antes tinha-se uma ideia de exclusão, né, hoje eu acho que tem atletas, a própria seleção brasileira, agora de baratonas, que vai nadar o Mundial, né, a Viviane tem o, não vou me recordar agora o nome, o apelido é Cachorrão, né, mas tanto ele quanto ela se classificaram na piscina e nas águas abertas. Muito bem. Carlos Eduardo, até quando vai a competição no Grêmio Náutico União? Ela vai até domingo, ela tem, ela é hoje, o dia inteiro, né, são dois turnos, começa, a tarde começa às 16h30, amanhã repete, começam as competições, as competições às 9h, às 16h30, e a última etapa é domingo pela manhã, porque também estamos no dia das mães, né, e daí as mães também tem que estar com seus filhos. Tem que estar presente também, certamente. Carlos Eduardo Pavão, diretor de natação do Grêmio Náutico União, obrigado pela gentileza com a gente aqui, um grande abraço e bom evento aí, um abraço, tchau, tchau. Obrigado, abraço. Bom, pela Liga Nacional de Futsal, o Atlântico tem um desafio importante no sábado, enfrenta o líder Joinville em Erechim. Décimo terceiro colocado com 7 pontos, 6 atrás dos catarinenses, o Atlântico precisa da vitória para sair da parte de baixo da tabela. Na última rodada, a equipe foi goleada pelo Campo Mourão por 4 a 1 no Paraná. Em cinco partidas na Liga deste ano, o clube ganhou duas vezes, empatou uma e perdeu outras duas. Já o Joinville está invicto na competição. O jogo no Caldeirão do Galo começa às 7 horas da noite. Das quadras para o futebol de campo, times gaúchos em ação pelas séries C e D do Campeonato Brasileiro. Brasileirão Série C. Depois de empatar com o Brasil de Pelotas em 1 a 1 no último domingo em Porto Alegre, o São José volta a campo neste sábado, 3 da tarde, para encarar o ferroviário no Ceará. Às 7 da noite, o Chavante enfrenta o clube do Remo no Bento Freitas e só deixa a zona de rebaixamento se vencer. Décimo segundo colocado, o Zequinha tem os mesmos cinco pontos do Ipiranga, que no domingo recebe o também cearense Floresta às 11 da manhã. A representação de Erechim também ficou no 1 a 1 sábado passado contra o Paissandu em Belém do Pará e caiu para o 14º lugar. E as equipes gaúchas que disputam o Campeonato Brasileiro da Série D entram em campo amanhã, 3 da tarde. Terceiro colocado com seis pontos, o Aimoré recebe o líder Cascavel, que assumiu a ponta do Grupo 8 domingo passado ao vencer o São Luís no Paraná. Em quinto, com quatro pontos, o Alvi Rubro de Ijuí tem clássico gaúcho em casa contra o Caxias. O time Grenard goleou o Aimoré por 4 a 2 na rodada anterior e agora é vice-líder com seis pontos. E as emoções do Campeonato Gaúcho do Motocross voltam neste final de semana no Parque da Finachim, que é o palco da quarta etapa da competição. Na pista do Motoclube de Venâncio Aires, uma das mais tradicionais do Estado vão estar alguns dos melhores pilotos do Sul do Brasil divididos por mais de dez categorias. Amanhã tem treinos livres e oficiais, mas também serão disputadas algumas corridas durante a tarde. No domingo acontecem as demais provas. A quarta etapa do gaúcho de motocross faz parte da programação da 16ª edição da Feira Nacional do Chimarrão, evento que começou ontem no município da região central. E neste sábado é dia de arrecadações para a campanha Futebol Está Na Mesa, que é uma parceria do Mesa Brasil Sesc com o Instituto Dunga. Lucena Basili, coordenadora de ação social do Sesc RS, fala sobre a campanha. A campanha Futebol Está Na Mesa é uma parceria do programa Mesa Brasil do Sesc e Instituto Dunga, que tem o objetivo de arrecadar alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições sociais de todo o Estado. Para participar, basta doar cinco quilos de alimentos não perecíveis e concorrer a prêmios como camisas da dupla Grenal, seleção brasileira, de times internacionais e bolas autografadas. No próximo dia sete de maio, no sábado, estaremos realizando o dia D, dia de arrecadar, de ajudar o próximo e de participar. Quem quiser saber mais sobre esse dia, basta acessar o site do Sesc RS e ver os pontos de arrecadação que teremos nesse dia. Serão vários pontos no Estado onde as pessoas vão poder então trocar esses quilos de alimentos por cupons e concorrer a esses prêmios. Participe você também. Olá pessoal, convidando todos a vocês a participarem da terceira edição Futebol Tá Na Mesa com o Sesc, uma grande iniciativa. Você troca cinco quilos de alimentos por um cupom e concorre a camisas de jogadores da seleção brasileira, dos clubes do Brasil, da Champions League, da Inglaterra, da Holanda. Participe! TV Esportes de hoje está chegando ao seu final, a gente volta amanhã, ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho